Existem atitudes que podem te ajudar a enriquecer e outras que só vão te prejudicar. Por isso, se você para de fazer essas atitudes que vão te prejudicar e só vão te deixar mais pra trás e começa a fazer aquelas atitudes que vão te ajudar a atingir os seus objetivos, você certamente será milionário. Pode não ser do dia pra noite, até porque isso é totalmente improvável. Mas como você ainda tem alguns bons anos de vida, você não precisa ter muita pressa. Afinal, você só precisa enriquecer uma vez na vida. Então faz o seguinte, pra gente ir direto ao ponto nessas 8 atitudes que vão te garantir ser um milionário, pega o papel e caneta pra anotar tudo que eu vou falar aqui. E pra manter a tradição, eu gosto de saber quem vai chegar até o final do vídeo. Se você é uma das pessoas que vai chegar até lá, deixa aqui nos comentários, eu vou ser milionário. Eu vou saber que você vai chegar lá comigo, fechou? A primeira atitude que você precisa fazer é poupar uma parcela da sua renda todos os meses, porque enriquecer não tem a ver com o quanto você ganha e sim com o quanto você gasta e com o tanto que você consegue poupar todos os meses ou não. Você já deve ter escutado falar sobre isso, mas é um fato. O que tem de médico por aí ganhando 50, 60 mil reais todos os meses e estando endividado ainda, não é brincadeira. Enquanto isso, tá lotado de pessoas ganhando 5 mil reais todos os meses, que conseguem investir, por exemplo, mil reais todos esses meses também, e gastam os 4 mil que sobram. Como consequência, elas têm um patrimônio crescendo cada vez mais e tendo uma renda passiva também todos os meses, crescente ao longo do tempo. Por isso, não importa o quanto você ganha, e sim o tanto que você gasta e o tanto que você consegue investir todos os meses. A segunda atitude é assumir riscos controlados e calculados. E é aqui que a gente vê que aquele famoso ditado faz muito sentido. Aquele ditado que diz assim, quem não arrisca, não petisca. Ou seja, se você quer ganhar mais do que a média, quer ter um retorno melhor do que a média, você precisa assumir riscos que a média não está assumindo. É aquela história de risco e retorno, mas também não faz sentido você simplesmente assumir risco por assumir, se for um risco qualquer, porque provavelmente isso vai te fazer perder dinheiro. Você não pode também assumir aquele risco da ruína, porque você não pode sair do jogo. Tem que ser um risco que você, de fato, sabe qual que é, e é um risco controlado e calculado. E aqui também o mais importante de tudo dentro desses riscos calculados e controlados é você tentar maximizar ao máximo a relação de risco e retorno. Muitas vezes você pode aceitar um retorno um pouquinho abaixo do que você teria em outro caso, só que dessa vez o risco que você está correndo para ter aquele retorno é muito menor do que o risco que você está correndo ali para ter um retorno ainda maior. E na hora que você compara o risco e o retorno e a relação entre os dois, faz mais sentido, em questão de benefício pelo risco que você está correndo, ter um retorno um pouco menor. Então nem sempre o melhor retorno é aquele que vai, de fato, trazer a melhor relação risco e retorno. Então tenha sempre isso muito claro em mente. E um exemplo muito claro da gente entender pode ser investir na Bolsa de Valores com conhecimento, assumindo os riscos calculados que a gente sabe que a gente pode assumir, diversificando a nossa carteira, não colocando todo o nosso dinheiro em uma unicação para não perder todo aquele dinheiro caso aquela empresa quebre, por exemplo. Então se você diversifica a sua carteira, tem aquele risco calculado e controlado, você provavelmente não vai perder todo o seu patrimônio e tem chance de maximizar o seu retorno no longo prazo. Outro exemplo de você assumir um risco controlado, sem se expor ao risco da ruína, é você começar a empreender paralelamente ao seu emprego atual. Você não precisa largar o seu emprego para começar a empreender, largar tudo que você tem hoje para tentar dar certo em alguma nova atividade. Não, você pode conciliar isso ao longo de algum período e na medida que o seu empreendimento vai dando resultado, esse resultado vai aumentando, você vai de fato planejando como que você vai sair do seu emprego. Então você faz ali uma reserva para te sustentar caso tudo dê errado depois, você espera aquele empreendimento dar mais resultado do que o seu salário atual, porque com isso você vai conseguir se sustentar enquanto você está fazendo aquela transição. Então esse é um exemplo de simplesmente não largar tudo e você correr um risco de fato calculado, um risco de fato controlado. A terceira atitude é pensar a longo prazo. Os homens mais ricos do mundo ainda pensam a longo prazo. Os principais investidores do mundo, aqueles mais velhinhos, cabelos brancos, também pensam a longo prazo. Então por que nós, jovens de 20, 30, 40 anos, queremos ter pressa no nosso resultado? A gente precisa ter em mente que é no longo prazo que os juros compostos se tornam cada vez mais exponenciais naquela curva. Então por isso a gente precisa começar, por exemplo, a investir o quanto antes para poder maximizar o período lá no longo prazo que a gente vai ter essa bola de neve trabalhando a nosso favor. Inclusive falando em investir a grana, essa é a quarta atitude que você precisa fazer, investir a sua grana. Afinal você não pode depender só do seu salário, só do INSS. Você precisa ter um patrimônio robusto, um patrimônio sólido que é capaz de te sustentar e também te dar uma segurança lá na frente quando você muitas vezes não tiver mais condições de trabalhar. Além disso, investir nada mais é do que abrir mão de um hoje para ter dois lá no futuro. É você comprar renda lá na frente, é você comprar mais tempo para você. Por exemplo, se hoje você trabalha 200 horas úteis por mês e você recebe um salário por isso, na medida que você acumula um patrimônio e esse patrimônio consegue te gerar uma renda passiva com os juros compostos em um valor exatamente do salário que você está recebendo hoje, o que aconteceu aqui? Você basicamente comprou, na medida que você foi investindo, você comprou um mês de trabalho, comprou 200 horas úteis para você. Então aquele dinheiro que você precisaria trabalhar 200 horas para receber no mês, hoje você não precisa mais trabalhar porque o seu patrimônio está trabalhando para você e você de fato comprou esse tempo. O seu investimento está comprando o direito de você não precisar trabalhar aquelas 200 horas para poder simplesmente usar essas 200 horas para fazer o que você quiser. A quinta atitude que você precisa tomar é criar fontes de renda passiva para você. Nós temos dois tipos de renda, a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é aquela que você precisa trabalhar ativamente para conseguir, enquanto a passiva é aquela que você está recebendo mesmo sem precisar trabalhar. Por exemplo, o seu emprego é uma renda ativa, você precisa trabalhar para receber aquele salário, enquanto uma renda passiva, você não precisa ficar ali trabalhando diariamente. Por exemplo, os seus investimentos, um negócio próprio que roda sem depender de você, existem algumas formas de renda passiva que você pode ter também. E aí o fato aqui é o seguinte, você só vai conseguir ser livre financeiramente se você tiver fonte de renda passiva trabalhando todos os dias para você. O próprio Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, já falou, se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai ter que trabalhar para sempre. Outro exemplo muito claro de renda passiva que está bem próximo da sua realidade é o que você está fazendo agora, assistindo um vídeo meu aqui no YouTube. Quando eu coloco esse vídeo na plataforma, ele se torna uma fonte de renda passiva para mim. Por quê? Se você está assistindo esse vídeo agora que eu postei, ou está assistindo esse vídeo dois anos depois da data de postagem, você assistiu aquele anúncio antes do vídeo e esse anúncio está me gerando dinheiro. Então, por mais que eu tenha trabalhado hoje para gravar esse vídeo, mas você está assistindo dois anos depois da data de postagem, ainda assim eu estou recebendo dinheiro por conta desse vídeo. Então, esse vídeo está trabalhando, é uma fonte de renda passiva que eu tenho. Tanto esse quanto qualquer outro vídeo aqui do canal. E aí, só para você ter uma ideia também, tem vídeos aqui no canal que só um vídeo me gera R$500,00 todos os meses de renda passiva, mesmo já tendo passado 6, 12 meses que eu fiz a postagem dele. Então, eu postei e todos os meses eu estou ganhando R$500,00 por conta daquele vídeo. E para a gente passar para a sexta atitude, eu quero saber de você se você já tem alguma fonte de renda passiva além dos investimentos. Deixe aqui nos comentários qual fonte de renda passiva que você tem, que eu quero saber quais que vocês estão tendo. E é até bom para a gente interagir também, saber o que cada um está fazendo e pode se inspirar na ideia do outro também. Deixe aqui nos comentários como você ganha dinheiro sem precisar trabalhar. A sexta atitude que você precisa fazer, ou na verdade não fazer, é não ostentar. Você precisa fazer uma escolha. Ou você pode parecer rico hoje, ou você pode ser verdadeiramente rico lá na frente. O fato é que os dois, as duas escolhas, não dá para fazer ao mesmo tempo. Muita gente começa a ganhar algum dinheiro e compra um carro novo, uma moto, financia uma casa, compra um novo iPhone em 12 vezes, só para mostrar para os outros que está de fato mudando de vida, quando na verdade não é aquilo que faz ela verdadeiramente feliz. Por isso, esquece o que é que os outros estão falando, esquece o que é que os outros estão pensando, faz aquilo por você. Se você não quer fazer isso, não faça, não gasta dinheiro à toa, para de ostentar à toa também, invista o seu dinheiro para você ser verdadeiramente rico e não simplesmente ficar parecendo rico só para mostrar a imagem para os outros, quando na verdade você não tem nenhum centavo na sua conta. Você precisa ter muito patrimônio acumulado e ter um estilo de vida que não seja tão ostentação assim. A sétima atitude que você tem que tomar é passar a comprar mais ativos do que passivos. Ativos, você já deve saber, é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, que você compra e está te gerando um fluxo de caixa positivo. Está entrando dinheiro no seu bolso com o passar do tempo, enquanto um passivo é o contrário, é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E a partir do momento que você está comprando mais ativos do que passivos, você está comprando um fluxo de caixa cada vez maior nos próximos meses. E aí vai chegar um ponto que você tem tanto ativo, mas tanto ativo que está te gerando tanta renda, que você muitas vezes pode se dar o luxo de comprar algum passivo que você queira, que você goste. Por exemplo, se você gosta de carro e quer comprar um carrão, pode comprar, porque a renda desses ativos, o tanto que você está ganhando todos os meses com aqueles ativos, é suficiente para bancar tanto a compra do passivo, quanto todas as despesas, todos esses gastos que o passivo vai gerar para você. Estamos chegando na nossa oitava atitude desse vídeo, na última que a gente vai falar aqui. E se você chegou até aqui, lembra de deixar aqui nos comentários, eu vou ser milionário, para eu saber que você faz parte desse time de quem acompanhou até o final e vai ter uma chance muito maior de enriquecer, porque vai aplicar tudo que eu falei nesse vídeo aqui. Deixa aqui, eu vou ser milionário. E a oitava atitude desse vídeo é se cercar de pessoas melhores do que você. E a dica que fica aqui é, seja sempre o mais burro da mesa. Muitas vezes a gente gosta de ser o mais inteligente da nossa roda de amigos, da nossa roda de pessoas que a gente está convivendo, porque isso muitas vezes faz bem para o nosso ego parecer que é mais inteligente do que os outros, quando na verdade isso é a maior bobagem que tem, isso não vai levar a gente para lugar nenhum. E por outro lado, quando você está cercado de pessoas melhores do que você, você começa a se inspirar, começa a correr atrás desse prejuízo que você tem para tentar alcançar essas pessoas também. Isso tudo sem contar que pessoas, elas se identificam com pessoas que pensam parecido. Então para você se adaptar em algum grupo, para aquele grupo gostar de você, você precisa estar pensando parecido com eles também, precisa estar vibrando ali na mesma frequência. Como consequência, para você se encaixar naquele grupo, para você se encaixar naquele grupo de pessoas que você se inspira, você precisa buscar os mesmos objetivos que eles estão buscando. E é exatamente por isso que existe aquele ditado, que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Se você está próximo de gente boa, elas vão te puxar para cima, você vai evoluir no passar do tempo, mas se você está próximo de gente que não quer nada com a vida, consequentemente, essas pessoas vão te puxar para baixo, muitas vezes sem você nem perceber. Por isso, se você tem algum grupo de amigos, tem um grupo no WhatsApp de pessoas que estão buscando objetivos parecidos com você, se vocês querem crescer de fato, pega o link desse vídeo e manda nesse grupo para essas pessoas, para incentivar elas também a buscarem essas atitudes que eu falei aqui. E deixa aqui nos comentários também qual dessas que vai ser a primeira que você vai executar. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e bora enriquecer.